Fala aí meus manos, tudo bem com vocês? Hoje aqui trago mais um react que é aqui pra vocês E hoje vai ser a série da Velma da HBO Max Reagindo a alguns vídeos das Skibri privadas E pra você que é novo no canal, seja bem-vindo Já se inscreve aí no canal para dar aquela fortalecida E deixe o like pro YouTube mandar este vídeo para mais pessoas E sem mais delongas, fiquem com o vídeo E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL